Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo da Paz. Hoje eu quero mostrar aqui como instalar o Java, um programa muito utilizado pelos sistemas operacionais. Hoje eu vou mostrar aqui instalando ele no Ubuntu, Ubuntu versão 20.04. Eu estou utilizando uma das versões oficiais do Ubuntu, que é o Ubuntu Bud, que vem com essa interface aqui, o gráfico chama-se Bud. Bom, o que é o Java primeiramente? O Java é um programa que é muito utilizado por outros programas, por exemplo, jogos online, programas de bate-papo, calcular juros, hipotecas e imagens 3D, entre outras coisas. Ele também é muito utilizado por grandes corporações e, por exemplo, bancos, tanto que eu conheço uma pessoa que ele programa em Java e ele presta serviço para um banco do governo. Um dos programas que exigem a utilização do Java é esse aqui, Imposto de Renda da Pessoa Física. Se você for instalar ele no Ubuntu, baixa o pacote lá no site do governo, aí assim que você clica para instalar ele. Se você não tiver o Java instalado, ele vai pedir o Java. E aí precisa instalar ele, senão você não trabalha com o programa aqui do governo. E também vale se alientar aqui e relembrar que existe uma versão de código aberto do Java que chama-se OpenJDK. É bem utilizado no Linux, tem diversas versões também, mas alguns programas necessitam do JavaJava mesmo, que é o programa proprietário. Ok, então pode ser que você tenha o OpenJDK instalado e aí alguns programas não irão aceitar. Aí no caso você precisa instalar o Java. Vamos lá. Antes de... Eu vou mostrar aqui o passo a passo dele. É através do terminal, tem alguns comandos. O comando começa aí desde baixar o arquivo até criar a pasta, descomptactar o arquivo e aí por fim instalar ele. Mas existem algumas maneiras que são um pouco mais... Alguns tutoriais na internet que facilitam um pouco a instalação. E também existe um gerenciador de programas aqui no Ubuntu. Ele não veio com o meu sistema aqui. Mas através de um outro gerenciador de programas eu instalei ele, que é um gerenciador de programas também. Mas ele traz uma gama de pacotes diferente. Então aqui nesse gerenciador de programas tem a parte de pesquisas. Antes então de instalar, de seguir todo esse processo que eu irei mostrar daqui a pouco, eu recomendo que você procure aqui. Porque será bem mais fácil. Procure aqui. Então, outra coisa que vale salientar aqui, a palavra-chave que você vai utilizar. Se eu utilizar aqui Java e der um Enter, ele vai mostrar um monte de pacote aqui relacionado a Java. Pode ver aqui, já começou Java, 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 Java. Tem um monte de coisa aqui relacionada a Java, mas não é o programa em si. Então isso pode confundir um pouco. Então, a palavra-chave que eu recomendo aqui é JRE. Vou dar um Enter aqui. Agora sim, ele mostrou aqui algumas versões do Java. Java padrão ou ambiente de execução compatível com Java. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja esse aqui. São esses aqui os pacotes para se instalar. Você também pode, se eu vir aqui para baixo, ele vai mostrar outras coisas relacionadas a Java. Aqui é o OpenJDK, que seria o Java código aberto. Mas não é o Java Java mesmo. E aí depois, por fim, aqui, Oracle. Oracle, não sei como que se pronuncia. Eu acho que essa, eu não tenho certeza também, mas aqui é a versão 11 e a versão 14 dele. Então, pode ser que esse aqui seja, funcione também, seja o Java mesmo. Eu tenho o Java instalado aqui e eu instalei através desse tutorial que eu irei mostrar no vídeo. Que é aqui, por esse comando eu vejo o Java instalado. Se ele está instalado no meu computador ou então a versão que eu tenho instalado também. Então, eu estou com o Java 1.8 aqui. Caso você tenha o OpenJDK, ele vai mostrar. Mesmo digitando esse comando, ele vai mostrar o OpenJDK, a versão tal. Então, a versão que eu tenho é essa daqui. Não é a versão 14, nem 11, tem a versão 13. E eu estou com a versão 1.8. Eu não sei quais são as diferenças. Bom, para a minha necessidade aqui, ele está fazendo, ele está cumprindo. Que é utilizar esse programa do governo. E aí, eu utilizei esse comando aqui, JRE. Mas você também pode usar esse aqui, Oracle. Que vai mostrar também algumas versões aqui do Java. Tem que ir por ordem alfabética aqui. A letra O, O, P. Aqui, eu vou mostrar algumas versões. Java 11 e o Java 14. Eu acredito que assim que selecionar este ou este, ele vai selecionar o pacote de baixo. Que é o complemento dele. Então, está certo. Esse aqui, você pode tentar, antes de fazer todo esse processo que eu irei mostrar. Pode vir aí no Synaptic, tem que estar lá por ali. Que eu acho que é bem mais fácil, prático. E beleza. Aí, caso você quiser ir pelo Synaptic, você pode parar o vídeo por aqui já. Agora, caso dê algum erro, você pode acompanhar aqui que eu irei mostrar o processo de instalação. Beleza. A fonte que eu peguei é do site do Erivaldo Brito. Eu vou deixar o link na descrição. Eu deixei aqui um arquivinho de texto. Já com o resumo aqui da instalação. Eu vou fazer o processo aqui, mas pode ser que alguns passos podem dar erro aqui. Porque eu já tenho o Java instalado. Eu já criei as pastas, tudo. Então, pode ser que ele diga que está dando um erro. Mas é exatamente esse processo aqui que eu segui e eu instalei o meu Java aqui. Então, o primeiro passo aqui é reconhecer qual a arquitetura. Caso você não saiba, a arquitetura do seu sistema. Então, você vai digitar esse comando aqui. Ele vai mostrar a arquitetura do seu sistema. Eu estou utilizando a versão 64-bit. Ele mostra aqui, x86, underline 64. Se fosse 32-bit, ele ia mostrar apenas x86. Ok? Então, a minha arquitetura aqui eu já sei. É 64-bit. Aqui, logo abaixo, ele dá o comando para você baixar o Java. A versão 32-bit e a 64-bit. Como o meu é 64, eu copio isso aqui e colo aqui. Mas antes disso, precisa entrar como administrador do sistema. Aí você vai entrar sudo espaço-sul. Aí eu digito a sua senha de administrador. Ah, e antes disso, também eu recomendo que você utilize a apt-update. Opa, digitei errado. A apt-update para ele atualizar a lista dos servidores. Não sei se é realmente necessário, mas eu acho que é bom. Porque ele atualiza a lista dos servidores aí e facilita, talvez, a conexão para baixar o programa seja melhor. Tá, então, eu atualizei aqui. Dei um update na lista dos servidores. Agora eu vou colar, então, esse link aqui que eu peguei da versão 64-bit. Dou um enter. Ele vai começar a se conectar ao site do Java para baixar o pacote. São dois pacotes, pelo que eu vi aqui. Esse pacote aqui, que é referente à arquitetura. E depois o de baixo é um referente ao programa mesmo. Ah, ele está baixando aqui. Eu vou cancelar. Ctrl-C, porque eu já tenho ele baixado. Aí depois tem esse outro aqui. Baixar o Java. Eu vou dar um enter. É a mesma coisa também. Eu vou copiar ele aqui. E colar. E vai dar. Eu vou pular esse passo aqui. Mas, então, você vai utilizar esse comando também. E depois, aqui, começa o processo. Ele baixou o arquivo, tal. Aí você vai utilizar esse comando aqui para criar uma pasta. Você copia aqui, sudo mkdir, tal. Copiar. Aí você vem aqui, mesmo processo. Dá um enter. Aí depois disso, você vai copiar este comando aqui. Que ele vai descompactar o arquivo que você baixou para essa pasta que você criou. Certo? E aí depois disso, ele vai dar um outro comando. Um outro comando para você renomear a pasta. Tá? Até aqui. Esse comando aqui. Aí ele até dá um aviso aqui. Se eu correr erro com o início mv. Que seria essa signa aqui. Ele fala para você. Pode pular para o passo seguinte. Tá? Então, caso você utilize esse comando e mostre um erro relacionado a esse. Ao mv. Pode pular. E que está tudo certo. Comigo não deu erro nenhum. Ele foi, criou. Renomeou a pasta. E aí depois, ele dá um outro comando aqui para criar um link simbólico. Que é esse comando aqui. Se eu copiar e colar, dá um enter. E depois, criar uma cópia do arquivo. Que é esse outro aqui. Também deu tudo certo. Copiar, colar, enter. E depois aqui, abrir o arquivo com o editor de texto. Aqui. Vamos lá. Esse aqui eu vou mostrar. Aqui, ele vai sudo gedit etc profile. Então, o gedit aqui, no caso, é o meu editor de texto que ele vai utilizar para eu abrir o arquivo. Caso, eu tenho ele instalado aqui no meu sistema. Caso você utilize outro editor de texto, como o Nemo. É Nemo? Não, é o Nano. Nemo é lá do... É um gerenciador de pastas. E é o nome daquele peixe aqui no desenho. Bom, então, tem outros editores de texto. Tem o gedit, tem o leafpad. Entre outros aí. Então, aí, caso você não... Ou então, você pode, se você não tiver o gedit instalado, eu vou só instalar ele. Então, você utiliza esse comando aqui. Cola ele. Dá um enter. Ele vai abrir o editor de texto. Com este arquivo aqui do Java. Tá? Aí, o que acontece aqui? Aberto, feito isso, abrindo esse arquivo aqui, ele vai pedir para você colar esse texto aqui. A partir daqui. Java, tal, 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 tal. Até aqui. Copia ele aqui. E ele fala para você vir aqui nessa... Ele vai abrir o arquivo do texto. Pode ver que o meu já está colado aqui. É aqui, essa parte. Então, ele fala para você colar aqui. Logo após essas duas linhas, você dá um espaço aqui. Não sei se é realmente necessário dar o espaço. Mas, em todo caso, deu espaço. Mas, por questão de organização também. Cola aqui o arquivo. Aliás, esse texto. E pronto. Deixei ele aqui no meio do texto. Feito isso. Aí, é só você salvar. E fechar. Pronto. Aí, beleza. Próximo passo aqui. É da reiniciar o sistema. Você pode dar o comando aqui. Sudo reboot. Que ele vai reiniciar o sistema. Ou então, você vem aqui no menuzinho dele aqui. E vem aqui e reiniciar. E aí, é só... Assim que você reiniciar, você digita aquele comando. Java version. Que ele vai... Identificar aí. Se o seu Java estiver instalado. Dessa maneira que você seguiu aqui nesse tutorial. Ele vai aparecer aqui. Esqueci de escrever Java, né? Agora vai. Ah, escrevi errado e não vai. Java version. Aqui. Apotei install. Ele não tá reconhecendo o meu Java. Java version. Será que é porque eu estou com o administrador? Vou digitar de novo aqui. Java version. Ah, agora sim. Ah, é outro detalhe também. Quando você tá como administrador, ele vai mostrar... Algumas versões pra você instalar do Java aqui. Ah, apotei install default. JRE. A versão 2.11. 2.1. Ah, ele vai mostrar algumas versões pra você instalar. Open JDK e tal. Eu acredito que esse aqui seja o Java, Java mesmo. Então, aqui seria o comando pra instalar o Java. Através do terminal. Caso eu queira uma outra versão aí. Mas, então, eu tava como administrador e ele deu todas essas versões pra eu instalar. E não falou que eu tenho o Java instalado. Curioso, né? Ó, comando Java não encontrado pra... Porque eu tava como administrador. Aí eu saí como administrador. Agora eu digitei e ele mostrou aqui a versão do Java. Olha só como que confunde, né? Pode confundir a pessoa aqui. Sobre... Se o programa tá instalado ou não. Mas, caso você queira confirmar de outra maneira, né? É só você pegar e instalar ou utilizar o programa que tava necessitando do Java. O meu programa aqui, do Imposto de Renda. Ele tá... Eu vou dar dois cliques nele pra ele abrir. Se o Java estiver instalado, ele vai abrir. Pra começar, ele nem teria sido instalado se não tivesse o Java. Aí, ó. Tá funcionando aqui. Quer dizer que o Java... É... Da Oracle... Oracle. Tá instalado. O programa abriu e já tá até procurando por atualizações aqui. Então, tá tudo certo. Então, esse aqui é o processo pra instalar o Java. Tem a maneira fácil, que pode aí ser rápida. Ou então, tem esse outro processo, caso dê algum erro. Ok? Então, eu acho que depois dessa, até eu aprender a instalar o Java melhor aqui. Valeu. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. E... Tchau, tchau.